Olá, esse vídeo é super diferente, a gente tá comemorando esses dias os 10 mil seguidores da clínica, a gente tá super feliz Eu sou blogueira e famosa! Ah tá! E a gente vem falar de um tema que é muito comum entre os seguidores aqui da clínica, que é, e é um tema inclusive meu Porque eu não quero ter filhos humanos, apenas filhos gatos Eu sou a doutora Vitória, sou especialista em filhos aqui da clínica TheCastDoctor e vamos ao tema Eu tô com a Amanda aqui do lado, e aí eu vou discutindo aqui sobre o tema e a Amanda também vai dar alguns fritatos sobre o que ela também vê com relação a isso Antes de contar a minha história, por que eu não quero ter filhos humanos, só gatos, cães, bezerro Bezerro não, o que é? Eu queria ter um cabrito Eu ainda vou ter um cabrito É uma esposa Antes disso, vamos contextualizar por que que hoje em dia a maioria das pessoas estão desejando ter cada vez mais animais como filhos do que seres humanos Então, antes de mais nada, as pessoas hoje em dia, homens e mulheres, eles trabalham muito tempo fora, então eles ficam a maior parte do tempo do dia fora de casa Além disso, eles costumam viver em apartamentos cada vez menores, então eles preferem ter como filho cães e gatos do que ter filhos de verdade Porque eles não teriam esse tempo pra dedicar o filho, sem contar que nas carreiras, de maneira geral, até as pessoas conquistarem sucesso, elas já estão muito mais velhas Então, o que antigamente as pessoas costumavam ter filhos mais jovens, hoje em dia tá demorando cada vez mais tempo pra que elas tenham filhos E além de demorar mais tempo pra que elas tenham filhos, muitas pessoas nem desejam ter filhos, elas desejam focar na carreira E agora a gente vai entrar num pouco por que que as mulheres, de maneira geral, elas estão querendo cada vez menos ter filhos E a gente viu aqui na página da clínica, eu vou pedir pra Camila, que vai editar esse vídeo, deixar aqui A pesquisa que a gente fez nos nossos stories, que boa parte das pessoas disseram que preferiam ter apenas gatos como filho e não seres humanos Bom, por que as mulheres preferem ter apenas gatos? É dada nessa cultura machista que a mulher é a responsável pelos filhos, pela casa, pelo lar, pela limpeza, por fazer a comidinha pro marido Eu tenho 27 anos e mesmo nos meus relacionamentos anteriores, eu já vi isso acontecer um pouquinho É que, né, eu sou o Rebols, ninguém me coloca nesse, nesse, né, eu não vou cair nesse patamar Mas eu via que é isso que acontece, a mulher é feita para o lar, para servir ao homem E muitas mulheres, elas se anulam pra poder cuidar dos filhos Então assim, quantos homens você conhece que deixou a profissão pra cuidar do filho? Nenhum Nenhum? Quantas mulheres deixaram a profissão pra cuidar do filho? Várias, né? Então isso também acontece bastante Então, como tem essa parte de se anular pra cuidar do filho, também as mulheres acabam não querendo ser filho E por que? Mesmo em bons relacionamentos, dificilmente o cuidado do filho é dividido 50% a 50% Dividido tanto de forma financeira como de cuidado Na escola, por exemplo, minha irmã vai pra escola até hoje A cartinha da escola vem escrito mamãe e escrito a historinha Então quem que vai querer ser mãe se você vai ser a única responsável pela criança? Ninguém vai querer E se o marido, ele faz uma parte que é sustentar em uma reunião alguma vez Ele é o rei Não é? E... não podia falar da mesma coisa que falou Ele é o máximo E a mulher não fez mais do que obrigação Só que ela sempre tá errada, ela sempre tá culpada nessa história Então de maneira geral são esses os tópicos que fazem a mulher hoje em dia cada vez menos querer ser filho A Laura Dias da Silva morava aqui, nesse prédio Aos 38 anos de idade, 12 anos de casamento e 3 filhos Ela não tinha uma rotina nada fácil Todos os dias, além de levar e trazer os filhos Ela também cuidava da casa e tinha 2 empregos Ou seja, não sobrava tempo pra mais nada Até que um dia, a Laura resolveu mudar de vida Na semana passada, a Laura saiu de uma das escolas onde dava aula E passou numa loja Entrou, foi direto para a sessão de brinquedos Pegou um urso de pelúcia e saiu sem pagar Antes da esquina, foi pega pelo segurança e presa por roubo Mas por que ela fez isso? Então não tinha outro jeito Todo dia eu olhava aquela montanha de livro na minha mesa cabeceira Mas eu não tinha tempo pra nada, pra nada Então agora aqui na cela eu tenho tempo E ó, silêncio também, tranquilidade Outra coisa, a carreira A carreira da mulher que tem filho é muito mais complicada Porque ela vai ter que dar conta do filho Do lar ali do filho e da carreira dela Além disso, com relação à carreira Que muita mulher hoje em dia quer cada vez ser mais bem sucedida Se a gente for pensar nas carreiras das mulheres Ela vai ter que dar conta de crescer profissionalmente E ainda ter que cuidar do filho Porque dificilmente o homem vai cuidar Sem contar que no Brasil A maioria das famílias são mãe e seus filhos Porque os pais abandonam seus filhos Eu, por exemplo, sou filha de mãe solteira E vários amigos meus são todos filhos de mãe solteira Porque os pais não assumiram Então essa jornada que a mulher tem É muito mais complicada Inclusive tem um nome pra isso Que falam que as mulheres tem uma jornada dupla Que além dela ter a jornada do trabalho Ainda tem que chegar em casa Fazer um trabalho, sabe, de casa Pra lavar, passar, dar comida pro filho Buscar na escola Então, isso já é um pouco desestimulante, né? Então as mulheres hoje em dia Cada vez menos querem ter filho Outra coisa que acontece também Além da carreira As pessoas, elas querem liberdade Liberdade pra dentro da cabeça Então você quer viajar Você quer aproveitar a vida Quer conhecer o mundo Com o filho fica muito mais difícil você fazer isso Sem contar que filho é um custo Quem assistiu A Da Meu Vagabundo? Você assistiu? Assistiu Mas você lembra dessa frase Que minha mãe assistiu agora há pouco Aí parece que quando nasce o bebezinho A cachorra Acho que a... É Bela? Não lembra dela Lady A Lady É a Lady É um falar pro outro O que que é um bebê? O que é um bebê afinal? Mas o que é o suco? É um ser humano pequeno que gasta muito dinheiro Que é bem caro Então é mais ou menos isso Você também tem que ter mais dinheiro Então as pessoas estão demorando pra ter filho Quando tem filho Porém apesar de tudo isso A mulher ter filho Tá muito associado a sucesso Uma mulher que trabalha Que mora sozinha Que paga as suas contas Que está muito bem profissionalmente Ela nunca vista como bem sucedida Mesmo que ela seja casada Tá? Ela não tô falando nem sobre ser solteira Mesmo casada com um homem Ela só é vista como bem sucedida Quando ela tem um filho Então toda essa pressão da sociedade Também é muito complicada Bom e agora a minha história Por que que eu não quero ter filho? Tenta que lá venha a história Então várias coisas Como eu falei Eu sou filha de mãe solteira Então eu vi a minha mãe Tendo que dar conta De todos aqueles filhos Com pais que às vezes Nem pagavam atenção Como é o caso do meu E que ela nem colocava na justiça Porque ela tinha medo Porque o pai falava Que ia tirar o filho Então pensa todo o estresse E sem contar Que aquele trabalho Porque filhos pequenos A mãe tendo que cuidar sozinha Foi uma vida extremamente difícil Faltou liberdade Ela deixou de fazer Muitas coisas Por conta dos filhos Não que ela Não seja uma boa mãe Uma mãe maravilhosa Mas ela teve que Abrir de cada vida dela um pouco Pra cuidar dos filhos Eu não queria aquilo pra mim Eu não queria ter alguma ligação Com o homem Que ele tirasse a minha liberdade Por exemplo Minha mãe teve que conviver Com os pais dos filhos De qualquer forma Porque eram os pais dos filhos Mesmo ela não gostando deles Como pessoa Ela teve que E suportar essa situação E eu não gosto disso Eu sou pessoa que corta a ligação Se não gosta é isso Eu não quero ter um filho Que eu tenha que fazer aquela situação Ficar legal no sentido Então primeiro Eu não queria ser uma mulher Que cuidasse de filho sozinho Porque mulher tem que cuidar E o cara se pagasse uma pensãozinha Já tava ótimo Então eu não queria aquilo E eu queria a liberdade Porque eu via que As mulheres não conseguiam ter Porque elas tinham ali O filho pra cuidar Que tinha que suportar Muitas coisas no trabalho Ou seja, lá onde fosse Pra conseguir Dar conta ali dos filhos E um beijo pra Dona Fran Um beijo pra minha mãe Ela vai ser chique Chique Outra coisa Liberdade Eu sempre quis ser rica Porque eu já pensava Quando eu era criança Eu falei Eu vou ser rica Porque eu sou rica E queria liberdade Liberdade pra conhecer o mundo Viajar Eu queria salvar os bichos De rua Então assim Pra eu poder salvar Pra eu poder fazer várias coisas Eu tenho que ser livre Né? Não é? Mesmo o trabalho Ele já aprende um pouco Então eu tenho que melhorar Um pouco aqui no trabalho Crescer um pouco Pra depois eu conseguir pegar Um dia pra eu fazer trabalho Eu vou montar alguma coisa Se eu tenho filho É mais uma coisa Que me prende ali Que eu vou acabar Deixando de fazer coisas E curtir a vida Ver o mundo Viajar E todas essas coisas E outra coisa importante Eu sempre gostei muito De criança Mas eu não gostava Dos alunos Então assim Eu me dava super bem Com a criança Mas se você tiver um filho Ele vai ser criança Mas ele vai se tornar adulto Então eu não queria isso Enquanto isso Um gato Se a gente for parar Pra pensar Ele é um neném Murcia de pelúcia O resto da vida Então o gato Eu gostava nesse sentido Porém na minha vida inteira Eu também sofri bastante Essa questão Que várias mulheres sofrem Tem doutoras que vêm aqui Mulheres super bem sucedidas Mulheres casadas Muitas médicas Que tem o seu consultório Bem sucedidas Que a família E todo mundo Fica pressionando elas Porque elas não tem filho E é por isso Que a gente está falando Um tanto sobre esse tema Eu também passei com pressão Com relação a ter filhos A minha mãe nunca incentivou A ter filho De ficar pressionando Porque ela via Como a situação era complicada Mas assim Super importante Família Mesmo hoje Mesmo hoje Que eu tenho uma clínica Que eu dou palestra em faculdade Que eu terminei mestrado Fiz pós-graduação Que assim Pra uma carreira É super sucesso Mas eu não tenho sucesso Enquanto eu não tenho filho Ninguém me pergunta Sobre se eu estou feliz Se a minha carreira Eu estou feliz Se eu estou feliz Na minha casa Eles perguntam Quando que eu vou casar E quando eu vou ter filho Então assim Gente Complicado Outra coisa que eu percebo Muito também É nunca perguntam pro homem E aí Você está planejando ter filho Quando o bebê vem Já está na idade Nunca Agora mulher é a primeira coisa Um raio de um filho Bom gente Foi um vídeo Que também foi barra desabafo Eu sei que vocês Querem desabafar por mim também Porque a gente recebeu Um monte de direct Quando a gente falou Sobre esse assunto Lá no nosso Instagram Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Muito obrigada Amanda Por ajudar aqui Beijo Deixe seu comentário Aqui embaixo Sobre o tema Curte Compartilha Com uma amiga sua Que também não quer ter filho Um homem que não quer ter filho Está cansado Gente É um saco Para eles terem filhos Que eles já tem os filhos deles Que são gatos E tchau Até o próximo vídeo